Para um governo dar certo, como está dando o do presidente Lula, é preciso contar com gente competente. O ministro Geddel sabe que hoje está na integração e, portanto, é responsável da defesa civil. Eu falo sem medo de errar. Dovido que na história de 500 anos desse país, as calamidades tiveram a resposta tão imediata que nós tivemos. O Brasil reconhece. O trabalho na Bahia tem nome. Você foi um cumpridor de tarefa extraordinário. E isso eu tenho ouvido não apenas da minha boca, que viajo com você, mas da companheira Dilma, que conviveu contigo e coordenou. E eu disse ao Geddel outro dia, é uma pena que você deixe o governo. Você poderia continuar no governo, sabe que seria melhor, pela grandeza do teu trabalho. Ou seja, eu acho que o Temer deveria pegar os deputados aqui de todos os partidos e levar para ver algumas obras que estão acontecendo no Nordeste Brasileiro, para saber o que está acontecendo no Nordeste Brasileiro. Ou seja, o Canal da Integração é uma obra que vocês vão perceber por que que Dom Pedro II queria fazer essa obra em 1847. E uma parte dela já vai estar pronta, mas eu espero que até 2012 a gente conclua ela inteira. Então, Geddel, meus agradecimentos por todo o teu trabalho nesses três anos e meio de governo. Ela inteira. Então, Geddel, meus agradecimentos por todo o teu trabalho nesses três anos e meio de governo.